Salve aí seus pretos TB aqui, e hoje é gameplay com a divisão 9 da Morphe, mais uma gameplay de Morphe, dessa vez com a Nass, acho que é assim que se pronuncia, arma gigante aí alienígena da classe Morphe, a princípio não é uma arma totalmente bosta, mas é bem mais ou menos, acho que essas classes alternativas do game, ainda bem até que o dano delas são bem irrelevantes, são bem insignificantes, mas é isso véi, espero que vocês gostem da gameplay comentada aí, já deixa o like, se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal, e comenta, compartilha com os amigos, eu vou jogar no evento da Houser, vou usar baluarte aí, e esses núcleos aqui não dominam totalmente a classe, às vezes entro brincando na SB com ela, mas é isso aí, já deixa o like, comenta, se inscreve no canal, tamo junto, vou buscar uma sala aqui, já volto, espero que vocês gostem aí da gameplay, valeu! Voltando aqui seus garagens, uma sala aqui em... Canteiro de obras, vamo lá, vamo tentar fazer uma flag bolta com essa arma doida, já foi um, garazinho aqui, outro, vamo que vamo, vamo lá, vamo lá, é, o dano dela não é tão bosta não, mata até rápido, mas, não dá pra competir com o Grindr, né véi, com o Grindr, com o Rikon, mas vamo lá, vamo tentar fazer uma boa gameplay aqui, vamo fazer o máximo de tudo possível, pegar dois garais aqui, opa, os dois, amo na loucona, amo na estilo alienígena aí, do jogo, que só traz doideira, mas vamo lá, esse garai aqui, a sala tá cheia de nubim, né véi, é bom que facilita, né, a game play, pegar o cara aqui, Rikonzinho ali, Rikonzinho não, o cara de Grindr ali, pega esse outro aqui, maluco, bota uma torretinha no chão, vamo que vamo, nessa porra aí, outro, tem um garai ali na frente, maluco aqui, vamo, eita, tomando dano, outro, maluco tá de, de sapo, tem um nubim aqui, ela é diferente da outra lá, que ela, ela aqui tem pente, né, tem que recarregar a arma e tal, e tem esse negócio de sobrecarga, vamo que vamo, mais um garai, tem dois ali parado, o maluco tá parecendo boot, né, mano, paradinho igual as, igual as múmias, olha o cara aqui, oxi, what the fuck, vamo, opa, foi outro, na cabeça, aqui o tempo tá é fácil, rapidão, de novo, de novo, filhão, caiu dessa vez, vamo, o garai aqui, sou um péssimo comentarista, né, velho, mas a gente acostuma, acho que, com a prática, a gente, a gente vai ficando melhor, vamo que vamo, o garai aqui, de sniper, outro aqui, tamo com 20 quilos já, velho, muito rápido, 2% de vida, tá de sacanagem, tá me tirando, aí você tá querendo demais, né, filha, voltar e me matar, vai embora, opa, de novo, errei tudo, vamo que vamo, 24 quilos aqui, essas armas assim, eu jogo sempre, atiro sempre no escopo, velho, quase no miro, até que o dano delas, entra até mais rápido, esse cara, valeu, tá aqui, já tamo quase fechando, essa sala aqui, easy, peasy, vamo, malucona, o garai camperando aqui, pega ele, já comecei a atirar nele, agora isso aqui, easy, os malucos até saem da sala, é Freud, é arma bonitona, mano, show, arma loucona, vou procurar outra sala aqui, que essa aqui foi muito fácil, provavelmente a outra vai ser, mano, porque a maioria dos eventos bombados, é fácil, mas vamo lá, o importante é mostrar a arma aí, como é que ela mata, é isso aí, vamo procurar outra sala aqui, já volto, voltando aqui seus garaios, achei uma sala aqui em ruas, vamo ver se, dá pra fazer uma boa frag aqui, ver se tem mais gente, só tem quatro caras aqui, vé, o maluco tá de ricom amigo também parece, vamo, ver se a gente consegue fechar essa sala rápida aqui, o maluco tá de ricom, opa, foi a HS, ela mata rápido mano, no HS ela mata bem rápido até, no scope ainda, vamo, eita, maluco pesado, foi, vou jogar as bombinhas, não joguei as bombinhas na partida passada, vamo jogar aqui, ver se faz alguma coisa, o maluco de caça, um pouco de sape, mais um aqui, vamo lá, o maluco jogando strike em mim, o chocãozinho amigo aqui, HS, é, no HS ela entra, aqui entra bem rápido, vamo lá, easy, é essa aqui, essa mira dela é loucona, vé, eita, eita, pegar na faca, é, 7 kill, vamo que vamo, vamo buscar fechar essa porra aí, mais rápido possível, vamos alocar aqui de vicon, já posso, boa, outro, pegando tudo, caralho, agora eu dei um, cacete, eu rei tudo ali, tudo, tudo, caralho, jogando, porra, desse like em mim, o que é que eu faço aqui, vamo lá, o maluco tá encostando, vé, o maluco tá de rincãozinho amigo, pode deixar não, pss, haha, essa arma do pesado é apelando, vamo utilizar aqui, vamo lá, essa porra, oh, 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 torreta maldita, oh, torreta maldita, olha aqui, aqui, mato até rápido aqui a partida, no bem aqui, arranco tudo nele, opa, agora aqui, Outro garai aqui, foi, outro, foi, outro, foi também, easy peasy, vamo lá, até de novinho falando easy peasy, vamo que vai, bora outro garai aqui ó, pesadão, hs, parece que quando eu ativo a habilidade dela ela mata até mais rápido, sei lá a sua impressão, hs aqui, pelo menos no hs dela é muito fácil, vamo lá, quase fechando a partida, errando, eu só perco muita precisão quando eu tiro lirado com ela, essa mira dela é bem, bem cabulosa, rapaz, isso é uma hormona de apoio, tá ligado, pra fechar, pra fechar, é rapaziada, foi, essa foi a gameplay com a NAS, Divisão 9 do, da Morphe, a hormona monstra aí, gigante alienígena, é isso aí, comenta, se inscreve no canal e deixa o like, pra fortalecer, tamo junto, valeu, abraço, é nóis.